Nós estamos aqui no grande evento Centro-Oeste Export com o ministro de revelação do governo Bolsonaro que tem feito um trabalho brilhante em todo o país. Tarcísio Gomes de Freitas, bem-vindo a Rio Verde mais uma vez. Fala da importância deste evento. Este evento é muito importante porque é uma oportunidade, é um fórum que já entrou no calendário da infraestrutura nacional e é a chance da gente debater temas relevantes, mostrar o que foi feito até agora, então é uma oportunidade de prestar contas e também fazer um prognóstico. O que está por vir, fazer um exercício aqui de previsão no futuro próximo, aquilo que o governo Bolsonaro ainda vai proporcionar para o Centro-Oeste e para o Brasil nos próximos meses. Fala sobre a inauguração aqui desse importante investimento da RUMA. Vamos inaugurar hoje o terminal de Rio Verde aqui no dia de hoje, importantíssimo porque representa um investimento fundamental. A gente está falando de 400 milhões de reais, um terminal que vai ter no início 8 milhões de toneladas de capacidade, mas essa capacidade em pouco tempo vai ser superada, então a gente vai chegar nos 10, 11, 12 milhões. A gente integra o empreendimento da Ferrovia Norte-Sul, que foi a primeira concessão ferroviária do governo do presidente Bolsonaro, então a gente está falando de mais de um bi de investimento até a chegada em Anápolis, que vai acontecer já no início do ano que vem e aí a gente consolida realmente a Ferrovia Norte-Sul como grande corredor ferroviário brasileiro, fazendo a ligação do Porto de Itaquino Maranhão ao Porto de Santos. Então a gente vai ver aí a movimentação de carga contenerizada, de carga geral, de commodities, e nós vamos ver o trem indo e voltando, trazendo desenvolvimento e progresso aqui para a região. Sobre a duplicação da 452? Bom, ela está prevista no contrato de concessão que está sendo estruturada agora, que contempla a 060 a partir de Goiânia, pegando aí as cidades de Rio Verde, de Jatai, subindo até Santa Rita do Araguaia, Rondonópolis e a 452 até em Tubiara, com empreendimentos importantes, como por exemplo o próprio contorno da cidade de Rio Verde, então acho que é um empreendimento fundamental para o agro, com muitos investimentos relevantes e que deverá ir a leilão no ano que vem. Muito obrigado e ser muito bem-vindo a Rio Verde. Muito obrigado. Ao nosso lado o Major Vitor Hugo, deputado federal, fala da importância desse evento. Bom, foi excepcional ver o ministro Tarcísio aqui conosco falando sobre Goiás e sobre o Brasil, as perspectivas de investimento para o nosso país. O ministro que tem feito um grande trabalho, responsabilidade direta do nosso presidente Bolsonaro, que fez a escalação de um ministério técnico. E isso está se refletindo agora em investimentos, em geração de empregos e em melhora na economia. Importante mesmo, porque Rio Verde é um grande polo de exportação. Realmente, Rio Verde, a produção agrícola aqui na região, não só Rio Verde, mas Rio Verde em especial, mas temos Jatai, Mineiros e várias outras cidades aqui, que vão ser contempladas com essa obra que vamos inaugurar daqui a pouco. Esse terminal ferroviário da Rumo, da Ferrovia Norte-Sul, e coordenados pelo Ministério da Infraestrutura, tendo o Tarcísio à frente. Fala sobre essa amizade com o Tarcísio e a importância que ele representa para o governo Bolsonaro. Bom, eu conheço o Tarcísio há mais de 30 anos, fomos cadetes juntos. E depois a vida nos levou, dentro das Forças Armadas, no Exército Brasileiro, para caminhos diferentes. Ele foi para a engenharia militar e eu fui para a área das Forças Especiais do Exército. E depois nos reencontramos na Câmara dos Deputados como servidores concursados na área de consultoria legislativa. Ele no campo do transporte e eu no campo da segurança e defesa. E aí a amizade foi reforçada e agora, como o destino é interessante, nós construímos juntos a ida dele para o Ministério da Infraestrutura, junto ao presidente Bolsonaro. E eu fui eleito deputado federal e trabalhamos juntos durante o tempo da liderança do governo. E continuamos apoiando muito a pauta da infraestrutura na Câmara dos Deputados. Não só da infraestrutura do nosso governo, mas de todas as pautas, mas a infraestrutura em particular que tem dado um banho. A gente viu todo o balanço geral que ele fez aqui na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. E a gente vê que nesse campo e em vários outros, mas nesse campo em particular, o Brasil está avançando muito rapidamente. Parabéns, deputado, pelo brilhante trabalho em todo o estado e é sempre muito bem-vindo em Rio Verde. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos de Rio Verde. Rio Verde, Rio Verde, Gol. Tamo junto.